Nessa vez eu tenho duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada É a que sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na dispensa, no chuveiro quente No meu idiomas, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Oh, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor dá um erro dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Oh, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor dá um erro dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E chorando em mestres No chuveiro quente No meu carro Desfarçado a vez Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Oh, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Ou eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir E meu tempo é ela Valeu galera, obrigado!